Então, agora está gravando. Bom dia a todos e todas. Eu quero começar a apresentação de hoje pedindo mil desculpas, porque eu não havia me tocado que o seminário do Caio caía no dia dos professores. Então, para nós é um dia de feriado, um dia sagrado, mas, enfim, acho que a pandemia acabou me causando essa confusão, então peço desculpa a todos e agradeço muito pela presença de vocês, apesar de um feriado. E também quero parabenizar todos os professores e professoras aqui no GraveBR e todos aqueles que estão se preparando para se tornar professores e professoras. Então, hoje eu tenho o prazer de apresentar o professor Caio. É verdade, Luiz, é uma boa comemoração. Essa pode ser a minha desculpa para me defender. Bom, então eu tenho o prazer de apresentar o professor Caio da UFPA. O professor Caio fez a formação dele, graduação, mestrado e doutorado na UFPA. Ao longo do doutorado, ele fez um período sanduíche no Instituto Superior Técnico, em Portugal. E, após o doutorado, ele fez estágios de pós-doutorado na UFPA e no Instituto Superior Técnico, novamente. A tese de doutorado do Caio recebeu menção honrosa no prêmio CAPES e menção honorífica no prêmio José Leite Lopes, da SBF. Em 2017, o Caio se firmou na casa dele, na UFPA, como professor e está atuando, até hoje, como professor adjunto da Universidade Federal do Pará. A pesquisa do Caio se concentra em teoria quântica de campos em espaços curvos, gravitação e teorias alternativas da gravitação, de um modo geral, ondas gravitacionais, né? E hoje ele vai falar para a gente um pouquinho sobre campos bosônicos ultraleves, objetos compactos e ondas gravitacionais. Então, Caio, a palavra é sua. Mais uma vez, obrigado por aceitar e vir dar esse seminário aqui para a gente, ainda mais num dia de descanso. Bom, eu que agradeço, Antônio. Agradeço também a todas as pessoas que estão aí para assistir o seminário, né? Eu espero que eu possa render boas discussões, né? E para todos juntos podermos celebrar o Dia dos Professores, né? E, mais uma vez, só adicionando aqui, o Antônio falou, parabéns a todos nós, né? Que somos professores e a todos aqueles que, apesar dos pesares, almejam ser professores como carreira, né? Então, eu mudei um pouquinho só o título do seminário, né? Mas o Antônio leu certo, né? O título do seminário que estava no site era o Campos Escalares, né? E aí, durante o seminário, né? Eu fui adicionando várias coisas, né? Porque a ideia aqui é eu tentar fazer algum overview sobre várias coisas que têm sido discutidas nos últimos anos, né? Com relação a campos bosônicos, né? Bosônicos, de maneira geral, pode ser campos vetoriais, escalares ou tensoriais, né? Ultraleves, né? No sentido que há alguma auto-interação, há pelo menos o termo de massa, né? E objetos compactos e ondas gravitacionais, né? Objetos compactos, né? Eu vou falar um pouco sobre o que é objetos compactos, mas a ideia, basicamente, é aquela que a gente tem visto nos vários outros seminários da série do GraveBR, né? São objetos em que, basicamente, a gravidade, ela é tão importante que, em certo sentido, alguma correção da gravitação newtoniana deve ser considerada. Relatividade geral, teorias alternativas. E a ondas gravitacionais, que é algo que está muito em foco, né? A gente está tendo várias detecções de ondas gravitacionais por aí. A gente tem várias possibilidades futuras também. Então, eu vou tentar dar um panorama geral e adicionar algumas coisas, né? E também falar um pouco, né? Fazer aquela leve propaganda de algumas coisas que eu tenho feito nesse sentido, desses pontos, tá certo? Bom, eu tentei dividir o seminário em quatro partes, né? Uma introdução, né? A introdução, basicamente, para a gente ver um pouco o contexto que a gente está inserido, né? Já vou adiantar que essa, eu acho, na verdade, né? Talvez eu tenha falado alguma coisa de teorias alternativas, mas, em geral, aqui vai ser só relatividade geral, tá? A gente vai, talvez, pincelar aqui, acolá em teorias alternativas, mas a maioria do seminário vai ser apenas relatividade geral, né? Eu adicionei uma parte de campos gravitantes, né? Que eu vou falar sobre a possibilidade desses campos gerarem soluções autogravitantes. Depois, de buracos negros e os campos, né? Aí tem bastante coisa interessante em relação à interação dos buracos negros com esses campos, que abre várias possibilidades no contexto astrofísico. E binárias nos campos, né? Como é que binárias de buracos negros, que são, basicamente, o alvo das detecções do LIGO, se comportam com esses campos. Tá? Então, bora para a introdução. Ok? Bom, a pergunta inicial que a gente tem que fazer, né? O que nós entendemos por gravitação hoje, né? A gravitação que hoje a gente aceita como teoria padrão, né? Da gravitação para descrever os fenômenos gravitacionais, foi essencialmente dada por Albert Einstein, né? Há mais de 100 anos atrás, né? Através das suas equações, né? Que, basicamente, envolvem curvatura, né? E o conteúdo de matéria e energia no espaço-tempo. A gente também tem uma equação que descreve como essa matéria e energia se comportam nesse espaço-tempo. E é curioso que essa equação, né? Continua sendo como padrão, mesmo a gente tendo desenvolvido várias coisas e tendo evoluído muito nesse contexto. Depois de 100 anos, a gente continua com essas mesmas equações para descrever os campos gravitacionais, né? No nosso universo. Com alguma pouca modificação, né? Porque eu não coloquei aqui, mas, em geral, né? O modelo lambda-CDM, ele adota uma constante cosmológica. E aí, essa teoria, né? Dessas equações, ela pode ser escrita em termos de um princípio variacional, né? Que a gente tem aqui, a ação de Einstein e Hilbers, mas isso é só para ilustrar que a gente tem uma teoria de campo bem posta, tá? Que segue de um princípio variacional e que a gente consegue fazer várias coisas adicionando componentes a mais, né? Como está representado aqui pela essa ação da matéria, tá? E aí, no final das contas, se a gente ver o leque de experimentos que a gente pode fazer com essa teoria, né? A gente vai ver que a gente tem algumas, alguns constraints, né? Algumas imposições experimentais nela que apontam, né? Que, no fundo, no fundo, o que a gente deve ter para descrever como uma teoria padrão é essa teoria geométrica da gravitação, né? Claro, você pode sempre argumentar e modificar, né? Porque o experimento nunca é um experimento que vai dar 100% de certeza, né? Até pelo próprio princípio, pela própria filosofia do experimento Então, a gente tem, assim, que tudo aponta que a teoria deve ser uma teoria geométrica da relatividade, né? O Clifford Will fez um review bastante interessante nesse ponto E que a Einstein, em geral, está certo E, basicamente, a relatividade geral é a teoria padrão, né? Não estou, assim, é... Claro que sempre há argumentos para por que modificar a relatividade geral Mas todos os experimentos agora apontam que a relatividade geral é a teoria padrão que a gente tem para descrever os fenômenos gravitacionais E a relatividade geral, basicamente, o que essas equações nos dizem, né? É que o espaço-tempo, né? Influencia na matéria e a matéria influencia no espaço-tempo, né? Tem a famosa frase do Willer, né? Que é o espaço-tempo diz como a matéria deve se curvar E a matéria diz como o... Desculpa, a matéria diz como o espaço-tempo deve se curvar E o espaço-tempo diz como a matéria deve se mover, né? Essa é uma frase famosa atribuída ao Willer, né? Que ilustra um pouco também a dificuldade de resolver problemas usando a relatividade geral Por ser uma teoria altamente não-linear Bom, uma das coisas que surgiu na relatividade geral Logo nos seus primeiros anos, né? Foi o conceito de buracos negros, né? Que antes eram objetos, digamos assim, excêntricos, né? Porque eram objetos em que representavam uma superfície de não-retorno Que nem mesmo a luz conseguia escapar E que dentro dele possuía uma singularidade, né? Que era um ponto de densidade infinita, né? Mas tudo bem, então, assim A singularidade podia ser vista como sendo um artifício matemático Que em algum momento ia ser evitado E o horizonte de eventos podia ser visto também como um limite de raio De que os objetos compactos poderiam ter, né? Mas com o passar dos anos, né? Cada vez mais o conceito de buracos negros Foi se tornando um paradigma No sentido que muitas das coisas que nós conhecemos hoje na astrofísica Nós não conseguimos explicar sem os buracos negros Então, buracos negros hoje são vastamente aceitos Na comunidade científica, astrofísica E sem eles, realmente, a gente ia entrar em apuros Porque várias das coisas que nós temos experimentos, né? Para comprovar, para analisar a emissão de radiação eletromagnética Em volta de objetos, etc. Apontam na direção da existência desses buracos negros, né? E eles são oriundos, justamente, dessa equação de Einstein Em particular, considerando soluções de vácuo Em que esse termo do lado direito da equação é zero Então, eles são objetos essencialmente compostos por curvatura, né? Por assim dizer Certo, na história dos buracos negros O Carl Schwarzschild foi o primeiro que fez, né? Logo depois da... Vocês devem conhecer bem a história Logo depois da formulação da Relatividade Geral, né? Basicamente, o resultado, né? Como é que a gente chegaria no buraco negro? Uma possibilidade seria através do colapso estelar Se você tem uma estrela muito, muito massiva Essa estrela ia perdendo combustível, né? Pela fusão dos seus elementos E aí chegaria um ponto em que a força gravitacional Seria maior do que essa força que mantém A matéria da estrela segura E a estrela colapsaria para um objeto Que é um buraco negro de massa M2 Essas duas massas não são iguais, claro Porque durante o processo A estrela inicial, ela perde alguma massa, né? Isso é só para a gente ter um overview aqui do contexto Tá? E depois disso, né? O Roy Keff veio com os buracos negros Depois de algum considerável tempo, né? O Roy Keff veio com a ideia de buracos negros girantes, né? Ele não veio e apareceu, né? Muita gente estava procurando a solução Mas ele fez num paper de duas páginas Na década de 60 E basicamente o que a gente tem, né? É que estrelas, em geral Quando elas têm rotação, deformação Elas são muito mais complicadas Do que simplesmente podendo ser descrito Por apenas um parâmetro Essas estrelas, elas podem ser descritas Por diversos parâmetros Que ilustram essas diversas deformações, né? Ou em outros termos, diversos multipolos Mas surpreendentemente Durante o colapso gravitacional Todos esses multipolos das estrelas se perdem E a relatividade geral nos afirma Que o buraco negro final Ele é dado por apenas dois parâmetros Então a solução é extremamente simples E surpreendente, né? Por assim dizer Só para dar crédito Essa obra de arte É feita por um japonês Chamando Nakanishi Então o objeto Chama objeto compacto mesmo Mas ilustra a bagunça que pode ser Na descrição desses objetos De uma maneira real Eu vou abrir um parênteses aqui Só para falar ainda Que poderia ter um terceiro parâmetro Denotado pela carga elétrica Mas há diversos mecanismos Que dizem que buracos negros astrofísicos Não devem possuir cargas elétricas E aí a gente tem os diversos experimentos do LIGO Que basicamente está crescendo a cada dia Basicamente todo mês a gente tem algumas detecções Alguns candidatos, quero dizer E aí a perspectiva é que isso só cresça ainda mais Então buracos negros realmente estão aí Estão lá fora E a gente deve entender melhor como eles funcionam E aí como eu falei para vocês Eles são caracterizados por apenas dois objetos Isso fez o Chandrasekha dizer Que eles são os objetos mais perfeitos da natureza Formados simplesmente por a geometria ao redor E a frase é usualmente atribuída ao Willer Mas tem um vídeo do Willer Vocês conseguem achar no YouTube Dizendo que na verdade Quem disse que buracos negros não tem cabelo Foi o Beckenstein Então está aqui a foto do Beckenstein E ele até narra na conversa Que o Feynman também estava junto E o Feynman apontou que era meio obsceno Dizer que buracos negros não tinham cabelo E aí isso leva a vários teoremas Que a gente pode chamar de teoremas de calvície Do inglês no hair E de unicidade na relatividade geral Teoremas de calvície essencialmente nos dizem Que dado uma certa configuração inicial Inevitavelmente A solução final depois do colapso Vai ser um buraco negro descrito por quê Teoremas da unicidade Implicam que Dada certas condições de contorno Por exemplo a presença de um horizonte de eventos Tu tens que a única solução vai ser quer Então há um desenvolvimento muito intenso Na década de 60 e 70 Para esses problemas Muita gente contribuiu Está aí alguns créditos Inclusive o Penrose Que ganhou o prêmio Nobel esse ano Certo Então certo Há algo que talvez seja interessante se perguntar Como buracos negros são descritos Por apenas esses dois parâmetros Uma coisa que fica na cabeça Será que eles são chatos? Chatos no sentido de ser Simples demais Sabe? Porque se eu tenho só esses dois parâmetros Então todos os objetos Isso é uma conclusão também surpreendente Parece que todos os objetos Que são buracos negros na natureza Vão ser descritos pela mesma solução E aí acabou a complexidade Acabou tudo Mas muito pelo contrário A gente tem que buracos negros Possuem um ambiente ao seu redor Muito rico E aqui eu estou ilustrando Pelo símbolo do Grave BR Que é a sombra do buraco negro Que o Antônio estava falando Logo no começo do seminário E que esse ano Eles lançaram o primeiro vídeo De um buraco negro Entre aspas vídeo Porque é um vídeo Tem alguns frames por segundo Um frame por segundo Meio frame por segundo Então assim É interessante ver Que a gente está observando Essas dinâmicas ao redor E que isso é composto Por discos de apressão Emitindo luz Essencialmente E aí assim A pergunta é O que nós podemos adicionar Nessa dinâmica Da relatividade geral Em buracos negros Para tornar Esses objetos interessantes Para estudar Qual é a assinatura astrofísica Que um buraco negro Deixa ao seu redor E aí nós vamos começar Devagar Com alguns campos simples Porque a gente sabe Que em geral Essa matéria Que está ao redor Ela é bastante complexa Ela apresenta Altes temperaturas Ela apresenta Campos magnéticos Intensos Tem pressão Tem várias coisas Acontecendo ao redor Do buraco negro Que traz uma física Muito complicada Então a ideia aqui É ver Que tipos de campos simples No sentido de Ah, dados esses campos Eu consigo resolver De uma maneira simples As condições de contorno A evoluir eles no tempo Ver qual é a física Que eles apresentam Junto com os buracos negros Sozinhos Que seja, né Dados esses campos simples O que a gente pode Extrair de física E o motivo para isso É que Como a gente tem Um princípio de equivalência Na relatividade geral Tudo gravita, né Então Qualquer tipo de coisa Que você tenha Como tem uma energia Um momento Uma pressão Tudo, tudo, tudo Gravita, né Então Esses campos Também vão exercer A gravitação E também vão sofrer A gravitação Do espaço-tempo Então basicamente Nessa ação Que eu coloquei Só para ilustrar Alguns Alguns componentes Que a gente vai olhar Nesse seminário Tem a ação De Einstein-Ribas Com a constante cosmológica Eu não vou olhar Para a constante cosmológica Nesse seminário Então Tudo vai ser Assetoticamente plano Tá Bem comportadinho E etc Eu tenho aqui o termo De um campo vetorial Com massa, né Eu estou adicionando Um termo de auto-interação Ao potencial vetor Tem um campo escalar complexo, né Mas Em alguns momentos Eu vou falar de campos reais Também, ok E aqui A gente poderia ter Uma possível interação Só para ilustrar, né Com o campo vetorial E o campo escalar Isso acontece No caso dos axioms, tá E tem umas consequências Interessantes Quando o buraco negro Está carregado Mas Talvez eu mencione isso Só no final Eu não vou mencionar Muito isso, tá E Porventura Eu posso adicionar Alguma matéria Efetiva Junto Essa matéria Pode ser um fluido Perfeito Para compor Alguma estrela Que está aí Gravitando E etc Mas eu vou deixar isso Para ser seguro Tá E de onde vêm Esses campos, né Porque é uma pergunta Porque campos escalares Massivos Tem poucos No nosso modelo padrão Campos vetoriais Massivos também Então assim Apesar dos campos Serem simples Há sempre essa pergunta De onde eles vêm E aí Eu vou trazer duas possibilidades Mas eu não vou discutir Muito a origem Desses campos Eu vou discutir Os efeitos deles A gente pode ter Das componentes do universo Que a gente não conhece Que basicamente É a maioria do universo A gente só conhece 5% da matéria Bariônica O resto é desconhecido Ou dos axions E aí assim Os axions Eles são Campos Uma variedade De campos ultra-leves Que aparecem Em alguns modelos De teoria de corda E eu estou citando Aqui o paper Da Van Itak Porque ela Ela tem um trabalho Muito extenso Também nessa ideia De tentar observar A assinatura dos axions No contexto astrofísico Também Então assim Eu vou ter essa ação E eu vou ver O que pode surgir Quando eu adiciono Só esses dois elementos A mais Que é o campo vetorial E o campo escalar Ambos massivo Dentro da minha ação Ok A parte 2 Do que a gente tem Já foi a introdução Oi Pode falar Posso fazer uma pergunta? Claro Aparentemente Você não considera Termos Não mínimos De acoplamento Entre matéria E gravitação Isso É porque Assim É como eu falei É a relatividade geral Se eu considerasse Algum acoplamento Com a curvatura Eu teria que modificar Um pouco A relatividade geral Tá certo? Por isso que eu falei Mas você chegou A analisar O efeito De acoplamento Tem Tem alguns Alguns efeitos Que eu descrevo aqui Eles aparecem também Quando tu tem Um acoplamento não mínimo Inclusive É um dos efeitos Que eu vou falar De existência De campos escalares Estrelas neutras Chegou a fazer Alguma coisa Nesse tipo Obrigado Ok Então A primeira coisa Eu vou falar Sobre campos gravitantes A ideia de campos gravitantes Essencialmente é Será que com aqueles Elementos mínimos Eu consigo montar Estrelas Ou seja Soluções Que são Autogravitantes E a resposta As soluções Do Wheeler Do Wheeler Um termo Um termo de Einstein O termo GRR Que são soluções Esfericamente simétricas E aqui O perfil do campo escalar Aqui é só Quando eu considero O termo de massa Do campo escalar E aqui é com o termo De interação Lambda F4 E aqui é com o potencial Que a gente chama De solitônico Que é um potencial Meio esquisito Mas vamos olhar Só para o termo De quando a gente tem Esse termo de ação Aqui só Com o termo de massa A gente tem Que o campo escalar Ele tem um profilo Que vai de uma constante Até a zero Ele decai exponencialmente E o espaço-tempo A partir de uma certa Distância efetiva Ele se assemelha Ao espaço-tempo De Schwarzschild Que é dado Por essa linha pontilhada E percebe Que essa semelhança Ela já é muito próxima A partir de 6 emções Por que que eu estou Dizendo 6 emções 6 emções É essencialmente A última órbita estável E ela entra em muitos Cálculos de discos De acreção Emissão de radiação Etc Que são considerados No espaço-tempo De Schwarzschild De fato Muitas pessoas Depois que essas soluções Foram postas Consideraram Mostraram que Estrela de Balson Eles possuem Um espectro de emissão Em consideração Do disco de acreção Muito semelhantes Ao caso De Schwarzschild Então Por muito tempo Também Essas estrelas de Balson Não foram consideradas O que as pessoas Chamam de Black hole mimickers Ou imitadores De buracos negros Né Então Essa Um campo complexo Ela foi inicialmente Estudada por Calp Em 68 Ou seja 13 anos depois Do Wheeler E muitos outros Também estudaram Depois dele Então Como eu falei Estrela de Balson Pode ter uma alta Compactidade Que é justamente Semelhar muito Ao espaço-tempo de Schwarzschild Tem um raio Sobre massa E aí Assim A gente também Tentou estudar Como é que seria Considerando o potencial De action Que vem direto De um modelo Físico mesmo E o curioso É que Esse potencial Axiônico Ele consegue Gerar estrelas Muito, muito Compactas Dependendo desse Acoplamento aqui Que aparece lá Que está ligado Com o tempo de Decaimento do action E aí Curioso Assim Quando a gente Considera valores Cada vez menores Para ele A gente tem Vários ramos De soluções Estelares Isso aqui é uma Curva massa-raio Para aqueles que conhecem Basicamente Aqui é o raio Da estrela Que é a massa dela Então assim Esses limites Delimitados aqui Esse Uco É quando a estrela Começa a atingir 3M Que seria O raio De luz No Schwarzschild Circular E o limite azul Aqui é o buraco negro Então dependendo Do acoplamento Aqui Eu tenho Que Eu posso me aproximar Muito dessa região Do Uco Mas até onde a gente Conseguiu chegar E outras pessoas Também estudaram Parece que esse limite Nunca chega Nunca alcança Apesar de que Algumas dessas estrelas Possuem Light Ring O motivo De não chegar Na margem Do Ultra Compact Object Aqui E possuir Light Ring É que Esse raio Que a gente encontra É um raio Na verdade efetivo A gente tem Como o campo Decai exponencialmente A gente tem que Estabelecer um raio E normalmente Esse raio É o raio Que contém 99% Da massa Da estrela Então assim Essas estrelas Existem Dependendo do potencial Tu consegue gerar Estrelas com compactidade Diferente E além disso Campos reais Aquilo foi para Campos complexos Campos complexos Conseguem montar Estruturas Que são estáticas Campos reais Embora Consigam montar Estruturas Também Isso foi ilustrado Muito bem Pelo paper Seidel Swain Aqui Em 91 Essas soluções Estão usualmente Chamadas de Oscilatons A métrica Elas Elas Oscilam E por elas Oscilarem De uma maneira Diferente Aqui Os dois Por elas Oscilarem Esse espaço Tempo Ele não é estável Mas ele é estável Digamos assim Por um tempo Razoável Significa que a solução Ela vai perder Todo o seu campo Escalar Concentrado no centro Mas isso vai levar Um longo Longo tempo Para ela perder Então Aqui é aquela Curva massa-raio Certo Considerando Oscilatons E estrelas de bóson Tanto os vetoriais Quanto os escalares Tá certo Por que eu botei aqui Como os teoremas da calvície Ficam Porque Justamente Esse 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 Tipo de espaço-tempo Ele usa uma matéria Que depende do tempo E o teorema da calvície Uma das hipóteses dele Ele parece que satisfaz Todas as hipóteses E portanto a solução Deveria ser Esquartes Ou o campo dispersar Mas ele Ele satisfaz de fato Porque o campo Eventualmente dispersa Mas como eu falei Ele leva um longo Longo tempo E o curioso É que Essencialmente A massa total Dessas estrelas Depende do acoplamento 1000 Que é a massa do campo E M Que é a massa da estrela Então dependendo Do valor Da massa do campo Eu posso ter Vários intervalos De massas estelares Que vai Desde Muito pequeno Até supermassivo Simulando Reilos galácticos E etc Então Tem várias possibilidades E isso Tudo é abordado Em vários Vários Papers Na literatura Outra coisa Que a gente pode Extrair Dessas estrelas de bósons Já que existe Essa possibilidade De ela ser Um imitador De buracos negros Seria analisar As ondas gravitacionais Vindo dessa estrela Então basicamente A gente tem Uma estrela de bósons E uma partícula Que vai Ficar em uma órbita Circular Nessa estrela de bósons E a gente vai analisar Qual é A potência emitida Por uma órbita fixa Sem considerar O back reaction Então a gente vê Que no final A potência emitida Ela é muito parecida Com a expressão De quadrupolo Que a gente tem Usualmente Na relatividade geral Que é a primeira correção Considerando o espaço Plano E uma massa acelerada Porém tem Uma coisa diferente Aqui Que são esses picos Que eu botei aqui Em destaque Esses picos Eles aumentam A potência emitida Em ordem de magnitude Esses picos São essencialmente Ressonâncias Acontecendo no nosso sistema Basicamente A frequência Da onda emitida Pela partícula Que está orbitando Aqui Ela se iguala A uma frequência Do modo quase normal Da estrela de bósons E quando isso acontece Eu tenho uma ressonância Um fenômeno de ressonância Que acaba aumentando Muito o fluxo E uma frequência característica Dessa ressonância É essa daqui Então depende basicamente Da massa do campo E da maneira Como a estrela de bósons Ela fica oscilando Porque o campo escalar Ele fica oscilando No tempo Apesar do espaço-tempo Ser estático E essas ressonâncias Elas são curiosas Porque a assinatura Delas no fundo Se a gente imagina Um fenômeno de espiral É trazer uma diferença De fase Que a gente pode observar Com detectores Espaciais Que possam varrer Por várias órbitas Seguidas Então em princípio Essas são assinaturas Que poderiam ser Observadas Pelo lisa Por exemplo E aí Como é que seria O ring down Que é outro estágio Dessas estrela de bósons A gente fez o cálculo Dos modos quase normais Que em geral Dá a característica Desse ring down E em geral Esses modos quase normais Eles são muito diferentes Do que seria Um buraco negro Então mesmo que eu consiga Imitar bem O espaço-tempo De um buraco negro Fora da estrela As assinaturas dinâmicas Ainda podem ser Muito diferentes E de fato A gente Nesse trabalho aqui Da direita A gente verificou Através da colisão Usando a relatividade numérica Que Dependendo da compactidade Eu posso ter Uma configuração Mais semelhante Ou completamente Diferente De um buraco negro Então Só para dar um exemplo De como seria Uma colisão Eu tenho duas estrela de bósons Colidindo Fazendo head-on Essa colisão Vai gerar Nesse caso aqui Uma outra estrela de bósons Poderia gerar Um buraco negro Por exemplo Basicamente É algo desse tipo E no final Ela continua oscilando Assimetricamente E gerando Essas ondas gravitacionais Aqui De uma forma Bastante bagunçada Que justamente Deve estar ligado Aos modos quase normais Da estrela final Então Essa estrela de bósons Final Ela tem um modo De oscilação Muito diferente E aí Assim Só para Deixar uma coisa Curiosa Quando eu tenho Uma colisão De duas Estrelas de bósons Eu posso Ajustar Para ter algo Curioso Nesse caso É uma estrela de bósons Que possui um potencial Autointeragente Muito intenso Então Se você resolve As equações de Einstein Isso tudo é resolvendo As equações de Einstein Em toda a sua glória Numericamente Você pode ter casos Inclusive Que acontece um kick Assim Então parece um bals Em bals O que acaba acontecendo Aí É que Eu tenho Duas estrelas de bósons Chocando Mas o potencial E a estrutura Delas É tal Que Elas conseguem Se repelir E fazer um kick Desse Claro que essa É uma possibilidade Curiosa Mas É um caso Muito específico Então É só para deixar Como curiosidade Mesmo Acho que no final Essa a gente nem colocou No paper Tá Mas Uma observação Que eu posso ter aqui É que Se essas estrelas de bósons Fossem Muito Muito compactas Com um raio Muito menor Muito parecido Com o raio de Schwartz Por exemplo Eu posso ter aqueles Fenômenos De Ecos 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 No sentido De ecos Sonoros Aqui é Exótico Compact Objects Ah Eu esqueci de traduzir Então Essas estrelas de bósons Elas podem ser Muito semelhantes Em que sentido A fase Do ring down Ela pode ser Muito semelhante A Schwartz Mas eu tenho Uma estrutura Depois que aparece Depois do ring down Essa estrutura Que aparece Depois do ring down Com esses pacotes De onda Cada vez diminuindo Mais a amplitude Ele pode ser observado Em diversos tipos De espaço-tempo Que tem Um buraco de minhoca Tem uma Uma casca esférica Tem um gravastar E no final Eles possuem Basicamente A mesma assinatura Inicial E essa assinatura Inicial É idêntica A de um buraco Negro Então Embora a estrutura E os modos Sejam bem diferentes De buraco negro Existem algumas Certas configurações Que podem ter Uma assinatura inicial Muito parecida De buraco negro Mas depois Ter uma Uma Um eco Remanescente Que traz Assinaturas Da estrutura Do objeto compacto Certo Eu já falei Sobre espiral De excitação De modos Quase normais Falei sobre A Ringdown Dos modos Quase normais Da estrela De bós Eu vou falar um pouco Agora sobre os Efeitos dissipativos O que acaba acontecendo É que quando tem Uma partícula Orbitando uma estrela De bós Essa partícula Também vai Perturbar o ambiente Das estrela de bós Ou qualquer fluido Que ela esteja orbitando Na verdade E como a estrela de bós Ela tem essa possibilidade Da partícula orbitada Dentro dessa estrela O que acaba acontecendo É um fenômeno Que a gente chama De fricção dinâmica Que foi estudado Pelo Chandrasek Inicialmente Mas existem vários Desenvolvimentos Basicamente Uma partícula orbitando Ela perturba o fluido Gerando esse rastro Por trás dela Que gera Um acúmulo de densidade Toda vez que eu tenho Um acúmulo de densidade Atrás Num meio homogêneo No fundo Isso gera Uma força efetiva Que vai Fazer com que A partícula Sinta uma frenagem Isso não é Resistência do ar Embora Soe um pouco parecido Resistência do ar É colisão direta Isso é Um fenômeno Puramente gravitacional Tá certo? Há um acúmulo De Há um rastro gravitacional Gerado atrás Que faz um aumento De densidade Nesse meio E isso faz Uma força de arrastro E com isso A gente pode fazer Analisar Como é que fica O fenômeno Como é que fica As espirais De uma partícula Orbitando uma estrela Digamos uma estrela De Boson Que fora da estrela A gente teria Basicamente Uma evolução Guiada Pela emissão De ondas gravitacionais Então a partícula Vai decaindo De acordo com a emissão De ondas gravitacionais Dentro da estrela Eu posso ter Tanto Esse dynamical friction Que eu botei aqui Ou eu posso ter A creção Por quê? Porque se eu tenho Um buraco negro Orbitando uma estrela De Boson Por exemplo Eventualmente Esse buraco negro Vai comer matéria E vai ficar mais pesado Isso muda também O movimento dele Então eu posso ter Diversas possibilidades Dependendo dos meus parâmetros Que eu tenho Para essa evolução E a waveform Que é a forma de onda Gravitacional Que eu observo Nesses casos Pode ser bastante diversa Dependendo Mais uma vez Dos parâmetros Que eu estou considerando Para essa creção E para esse Dynamical friction Que aqui eu estou chamando De drag Que também no fundo É um drag Ok? Bom Agora assim O que a gente pode ter Também Nessa Campos escalares E campos vetoriais Bosônicos Em espaço-tempo É que Se eu tenho Um acúmulo Para gerar uma estrela Se eu coloco Uma estrela de nêutrons Dentro desse Acúmulo Eu posso ter também Uma configuração estável Então Em certo sentido Eu posso ter Uma estrela de nêutrons Com um certo Profile de campo Escalar ao seu redor No fundo Resolvendo as equações De Einstein Com o campo escalar Massivo E a matéria Da estrela de nêutrons Isso tem servido De modelos Para adotar Para estudar Estrela de nêutrons Com um núcleo De matéria escura Onde essa matéria escura É representada Por esse campo Massivo Está certo E também Usualmente Esse tipo de configuração Aparece na literatura Com o nome Chamado de Fermi Boson Star Fermi ilustrando A matéria da estrela E boson ilustrando O campo escalar Que está decaindo E esse tipo de configuração Ela é bastante interessante E a gente verificou Que ela é muito estável A gente fez Umas evoluções Numéricas nela Para verificar E isso pode ser formado Dinamicamente Inclusive Recentemente Foi estudado Novamente E essa estrela de nêutrons Eles mostraram Que nesse trabalho Pode estabilizar Algumas soluções Bosônicas Que eram instáveis Soluções com nós Por exemplo E é muito curioso Também Porque Se a gente pensa Assim Que o Existe alguma dinâmica Forte Dentro dessa estrela de nêutrons Por exemplo Movimento de nucleon Para dissipar Essas estrela de bosons A gente pode Realmente checar Que Todos os possíveis Agentes Que podem Dissipar Essa nuvem Escalar Eles não são Tão efetivos Quanto a força gravitacional Para manter ela Então Basicamente Existe essa possibilidade De a gente ter Estrela de nêutrons Com esse core Feito por campos escalares Tá Então até agora A gente falou Só de soluções Tá certo Soluções Com campos escalares E soluções Com a Estrela de nêutrons Agora eu vou entrar Num contexto De buracos negros Que buracos negros Podem fazer Com esses campos Bosônicos Ultraleves Que podem Estar por aí E aí eu dei o título Davi versus Golias Porque buracos negros Eles podem ser Muito, muito pesados E esses campos Como eu falei Em geral Eles são muito Leves São ultraleves Só pra gente falar Um pouco Sobre a anatomia Dos buracos negros Eu vou pegar O buraco negro De Keck Como eu disse É o que mais Ilustra Os buracos negros Astrofísicos Que a gente tem Por aí No universo Eles tem Essa forma Da métrica Então é uma métrica Estacionária Possui uma rotação Tem um termo cruzado Entre φ e t Aqui Que ilustra Justamente Essa rotação Então é uma solução Que é descrita Por apenas dois parâmetros Como eu falei Na anatomia Ela tem O que a gente chama De ergosfera Que é essa parte De fora Aqui Certo? Que é onde Esse termo Do tempo Aqui Vai pra zero Eu tenho Um horizonte externo Quando eu tenho A solução de Schwarz Esse horizonte externo Coincide com a ergosfera Eu vou ter Um horizonte interno Vou ter Uma ergosfera interna E uma singularidade E o curioso É que essa Regosfera É inexistente Em buracos negros Estáticos Eu coloquei Um asterisco Porque Existe como Definir Uma Uma ergosfera Efetiva Mas não tem A mesma natureza Por isso que eu Chamo de ergosfera Para buracos negros Carregados E campos carregados Mas é Como eu falei Não é a mesma natureza Por isso que eu chamo De ergosfera Então Em geral Tu tem que ter Alguma rotação Alguma coisa Pode até ter Um buraco negro Fazendo um boost Uma certa velocidade Mas tu tem que ter Alguma coisa Que tire Essa estaticidade Do buraco negro Tá E uns efeitos interessantes Que aparecem No caso Dos buracos negros Com rotação É o processo Penrose E eu botei A foto do Penrose Para ilustrar O camarada O professor O camarada E aqui O lá do prêmio nobre Que ele recebeu O prêmio nobre Esse ano E basicamente O processo Penrose Ele nos diz o seguinte Se eu tenho Uma partícula De energia inicial Em momento angular inicial Y0 e H0 E eu jogo Dentro do buraco negro Aqui Essa parte vermelha É para ilustrar A ergosfera Então Tô numa região Entre o horizonte De eventos E a ergosfera E aí Essa partícula Que eu joguei Inicialmente Ela se parte Em duas Sendo que Uma entra No buraco negro E a outra sai A ergosfera Como ela é uma região Interna Aí cada uma sai Com uma determinada Energia De angular momento A ergosfera Ela tem uma característica Interessante A partícula Que é criada Aqui dentro Que cai Por horizonte De eventos Ela pode ter Uma energia negativa Aqui eu tenho Uma energia negativa Essa aqui caiu E como eu tenho Uma energia negativa E eu tinha Uma energia inicial Um processo simples De princípio De conservação De energia Vai me dizer Desculpa Aqui tem um erro O processo simples De conservação De energia Vai me dizer Que a energia Y0 Y2 É maior Que a Y0 Aqui tem um erro Não deveria ser zero É maior do que Y0 E o que acaba Acontecendo Que é estranho É porque Parece que eu estou Violando o princípio Da conservação Da energia Porque eu comecei Com algo Que tinha Uma energia Y0 E eu terminei Com algo Que eu tenho Uma energia Y2 Maior do que Y0 Mas no fundo Isso acontece Porque eu extraio Energia Momentangular Do buraco negro Tá certo? Ok Mas isso É para partículas Qual é a relação Com os campos bosônicos? Com os campos bosônicos A gente tem uma coisa Semelhante Que é o que a gente chama De superradiância Imagina que eu jogo Uma onda Num buraco negro Essa onda vai interagir Com a curvatura Desse buraco negro Tá certo? Vai partir em dois E a onda Que reflete Dependendo das condições Que eu jogo Ela pode ter uma energia Maior Do que a onda Incidente Tá? Esse processo É o que a gente chama De superradiância E ela acontece Com um certo intervalo De frequência Que depende Essencialmente Da rotação Do buraco negro E do momento angular Dessa onda Então há uma interação Entre a onda E o buraco negro E dependendo Dessa frequência De rotação Do buraco negro Tem uma amplificação Dessa onda Essa amplificação Ela acontece Para campos bosônicos Para campos fermiônicos É uma coisa delicada Porque Eu consigo mostrar Dá para mostrar Que isso não acontece Porque basicamente Existem Algumas Coisas específicas Envolvidas Mas no fundo Tem a ver Com A forma Como tem Sobomento Energia Dos campos fermiônicos Se dão Tá? Então aqui eu tenho A amplificação No caso escalar Tá certo? No caso eletromagnético E no caso gravitacional Então os três campos bosônicos Eles tem uma amplificação O escalar Em torno de 0.4% É muito pequeno Mas o campo eletromagnético Ele já consegue Ter uma amplificação Muito maior De 100% E o campo gravitacional Muito maior Do que É É Isso É 1.5% Aqui Isso Isso Né Porque aqui É a porcentagem Da amplificação Então aqui O 0 é 1 Tá? Então eu tenho Uma amplificação Muito, muito grande Dependendo do campo Então aqui Para rotação maiores Em geral Para rotação maiores Eu vou ter Uma amplificação maior Né Aqui a frequência Né Então A frequência vai Da amplificação Vai de 0 Até M Vezes O momento angular Aqui A velocidade angular Do buraco negro Do horizonte de eventos Tá? Ok Para o caso escalar E eletromagnético Esse é o caso M igual a 1 E para o caso gravitacional M igual a 2 Porque o caso gravitacional Começa no termo Quadro polar Certo Eu tenho essa amplificação Para o caso Buracos negros Ok Né Mas o que acontece Se eu boto um espelho Ao redor do buraco negro Basicamente o que eu tenho Né Que essa amplificação Vai acontecer Certo? Tá? Aí eu tenho a onda Super radiante Mas como eu tenho um espelho Eventualmente Essa onda amplificada Vai voltar Certo? E ela vai ser amplificada De novo Então esse processo Pode acontecer Indefinidamente Até onde o espelho Sustentar Né Quando o espelho Estiver fraco o suficiente Ele quebra E aí eu tenho O tal fenômeno Do Da bomba de buraco negro Né Isso foi proposto Por Teopost Ainda em 72 E é interessante ver Que não foi Tanto tempo depois Do Da solução de care Tá certo? Então eu posso ter Esse processo De amplificação Indefinidamente Até onde o espelho Sustentar E eu tenho Uma estabilidade Super radiante Basicamente Em termos Físicos O que acaba acontecendo É Nessa ilustração É Eu resolvo o campo Escalar massivo Em care Por exemplo E quando eu resolvo E imponho as condições De contorno adequadas Eu vou ter um modo Que cresce exponencialmente Isso ilustra Basicamente O que seria Esse black hole bomb Né Essa bomba de buraco negro Bom Mas o problema é Que Em astrofísica É difícil montar Espelhos Espelhos em astrofísica Como é que eu vou botar Um espelho ao redor Do buraco negro Né Eu vou falar depois De ambientes naturais Que podem Ser usados Como espelho Tá Mas No caso dos campos Em geral A massa Ela funciona Com um termo De confinamento Né Necessário É que pode Desestabilizar esses campos Né Porque a massa Ela é uma barreira Se eu tenho uma frequência Que está se propagando Menor do que a massa Ela nunca consegue Passar dessa barreira E ela eventualmente volta Né Então Dependendo de que solução Eu tenha Eu posso ter Uma condição de contorno Como essa Em que o campo Vai para zero No infinito Tá certo Essa aqui é a equação De onda do campo escalar No caso do buraco negro Que é uma região muito distante E eu posso ter Esse x é uma coordenada Específica Tá Mas Podem entender Como uma coordenada radial Então eu tenho Decaimento do campo Né Então Nesse regime Né Se A minha frequência Obedece A condição Da superradiância E A frequência Também Tá nesse intervalo Eu tenho Uma possibilidade De ter Uma instabilidade Desse meu campo massivo Sem ter esse espelho Ou seja Eu vou ter um crescimento Exponencial Do meu campo Sem ter esse espelho E esse crescimento Exponencial Não vem de graça Tá O campo Retira Energia do buraco negro Para poder crescer Ok Eu não vejo Essa retirada De energia Porque No fundo Essas coisas São tratadas No regime linear Eu teria que considerar O back reaction Na geometria Para poder ver Essa variação Mas isso Em buraco negro De montação Embora a gente Está andando Um pouco Nessa direção Acho que Apenas No ano passado Que saiu um paper De como estudar Efeitos de back reaction Em teoria de perturbações No espaço-tempo de care A gente Falta entender Algumas coisas Então nesse caso Eu tenho O conflito Do ultra leve Contra o super massivo Que sentido O campo Muito, muito leve Se deixado Por tempo suficiente Ao redor do buraco negro Ele pode Desestabilizar O buraco negro Mesmo ele sendo Super massivo Então eu tenho Um mostrengo Com um Um pequenininho Aqui ilustrado Pelos lutadores De sumô O mostrengo É o lutador De sumô O pequenininho E a criança Tentando empurrar ele Então aqui no fundo É um conflito De Davi Contra Golias Que Davi Acaba vencendo a luta Porque ele tem Esse acúmulo Exponencial De energia Tá certo? Se a gente analisa O tempo de instabilidade Ele pode chegar Até esse tempo aqui Então se tu pega Claro Eu estou tomando Parâmetros aqui Que são Otimizados Para potencializar Essa instabilidade Então se tu tem Uma massa De um buraco negro M Aqui Ele pode ter Um tempo de instabilidade De ordem de anos Se o buraco negro For supermassivo Tá certo? Isso é muito curioso E pode ser menor ainda Para o campo Se eu considero Campos vetoriais E tensoriais Porque como eu falei Para vocês O campo Tensoriais E vetoriais Ele possui Uma superradiância Potencializada Tá? Ok Mas aí E a evolução Como se dá? Porque como eu falei Essa instabilidade Esse crescimento Exponencial Não tem condições De acontecer Para sempre Porque eventualmente O campo escalado Vai ganhar uma massa Tal Que Já não consigo mais Considerar ele Como sendo uma Perturbação Então vou ter que considerar De certa forma Back reaction No espaço-tempo Ou para o buraco negro E aí Como eu falei Para vocês É difícil considerar Isso com o que a gente Tem agora Porque Primeiro A análise Numérica Relativística Em toda a sua glória Ela encontra Alguns problemas Justamente porque A oscilação Da parte real Do campo E o tempo De escala Da estabilidade Ela tem duas escalas Muito diferentes A escala da oscilação Do campo E a escala da instabilidade Elas são muito diferentes E para evoluir Numericamente Isso É um sistema Que tem duas escalas Por ordem de magnitudes Diferentes É muito custoso Então a gente pode tentar Ver o que a gente Pode analisar Usando Teoria perturbativa E aí Para usar Teoria perturbativa A gente vai fazer o seguinte A gente vai tentar Incluir o back reaction De acreção E emissão de ondas gravitacionais Perturbativamente Resolvendo a equação De seu costo Então o que a gente tem A gente pode tentar Evoluir essa instabilidade De que forma Bora considerar Um buraco negro Que está crescendo Através da acreção de gás Então ele está crescendo Está crescendo A massa dele vai crescendo E aí o que acaba acontecendo É que ele leva um tempo suficiente Para crescer de massa Até que eventualmente E aí ele vai crescendo De momento angular também Através da acreção Tá Existe uma Ele não cresce para sempre O momento angular Existe um momento angular Crítico Que ele não consegue mais subir Isso é fisicamente Bem estabelecido Então ele vai crescendo Vai crescendo Vai crescendo De massa Desculpa De momento angular Aqui massa solar Vai crescendo Crescendo E aí chega um ponto Em que a instabilidade Super radiante ativa Eu tenho um campo Com uma determinada massa Aqui nesse contexto E aí o que vai acontecer Quando a instabilidade Super radiante ativa Ele gera Um aumento de massa escalar Da massa do campo escalar Que está ao redor do buraco negro Que pode ser uma fração Da massa total Do meu espaço-tempo Ok Aí O momento angular Diminui Porque o que essa instabilidade Super radiante faz É Reduzir o momento angular Nesse contexto A massa continua crescendo Porque eu tenho a cresção De gás Que está ao redor do buraco negro Se eu analiso A massa versus O momento angular O que eu tenho É um buraco aqui Tem tipo Uma descida Nessa curva E depois ele sobe Porque ele volta A cretar O suficiente Até sair desse regime De instabilidade E volta a fazer isso aqui Isso continue Porque isso aqui É para o modo dominante Se eu tomo os outros modos Eu já vou mostrar E isso acaba continuando Isso aqui são Para dois buracos negros Diferentes E aqui eu tenho Uma região Eu circulei Em que o campo escalar É considerável Eu vou voltar para isso Num minuto Porque há contextos Astrofísicos Que buracos negros Com campos escalares Ao redor Geram assinaturas Interessantes Mas no fundo Parece que a evolução Desse buraco negro No tempo Gera esses buracos Então por exemplo Buracos negros Nessa região aqui Seriam difíceis Existirem Justamente porque A evolução Parece que não mostra isso Mostra que eles não existem E de fato Se eu pego Vários buracos negros Espalhados Nesse plano aqui Momento angular E massa É justamente chamado Plano de Rés Se eu pego Vários buracos negros Espalhados E deixo eles evoluírem No tempo No geral O que acaba acontecendo É que eles Preenchem Aquela linha de evolução Que a gente viu anteriormente Então essa linha de evolução Vai ser preenchida Então aqui são Para várias escalas De acreção diferentes Tá De evolução diferente Aí eu tomo Vários tempos diferentes E acaba que Acontece No fundo é Ou várias escalas De acreção Ou tempos maiores Para observação Então o que acaba acontecendo Essa curva aqui Por exemplo Que é 10 a menos 18 Eletron volt Seria um campo escalar Com uma massa muito pequena E o que acaba acontecendo É que devido a essa Instabilidade super radiante Esses buracos Não devem existir Buracos negros aqui Então eu tenho Uma região proibida Tá certo Que a evolução Desse campo escalar Tá me dizendo Em que buracos negros Não devem existir Porém Eu tenho observações De buracos negros Né E eu posso comparar Com elas Observações independentes Por raio x Né Etc Que eu posso comparar Com elas E se eu olho As observações Que são esses pontos vermelhos Eu vejo que existem Buracos negros Nessa região Em que esse campo Esse campo escalar Massivo Me diz que não devem existir Então a conclusão Que eu tiro é Que não existem Campos com essa massa Bosônica Espalhada por aí Percebe Então dessa forma Esses buracos negros Que eu observo Eles servem Como um detector De partículas Porque no fundo Eles estão excluindo Algumas partículas Que poderiam existir E com o acúmulo De detecção De buracos negros Eu posso ir preenchendo Isso e ver Que tipo de massas Eu posso restringir Os meus campos Isso foi usado Por exemplo Para restringir Uma massa do fóton Porque o fóton Ele deve ter Se ele tiver Alguma massa Digamos assim Ela deve ser Muito, muito pequena Experimentalmente falando E essa observação De buracos negros Nesses planos De rege Aqui Podem me indicar Qual poderia ser O menor limite Para a massa Do fóton Isso foi usado Em 2013 Pelo Paulo E por outros Paulo Pan e outros Isso também foi analisado Por a Vanitaque Aqui O grupo dela E considerando Outros regimes De super radiança Então ao invés De eu ter só um buraco Se eu considero Outros regimes O que eu acabo tendo São várias regiões De ovelave Outros regimes Que eu digo Outros momentos angulares Para o campo Então eu tenho Uma região ainda maior Em que buracos negros Não poderiam existir Dependendo da massa Do campo bosônico Que eu pego Mais uma vez Tudo bem Aqui que eu ia mostrar Certo Mais uma vez Isso não acontece Só para campos Escalados Campos vetoriais E campos tensoriais Também apresentam Essa instabilidade Super radiante E eu tenho Vários janelas Dessa instabilidade Aqui já é considerando Os vários multipólogos Então para restringir Por exemplo Massas de campos Escalados Restringir massas De campos vetoriais E restringir Massas de campos Tensoriais Tensoriais Só abrir um parêntese Porque tem várias Teorias específicas De campos tensoriais Que a gente pode ter Essa aqui Esqueci agora O caso específico Mas assim É uma que não permite Por exemplo Termos dipolares Na ação Então assim É muito interessante A gente observar Que essas restrições Podem ser feitas Outra coisa interessante É que durante Esse processo Eu já coloquei Essa figura Eu já mencionei A evolução Do campo escalar Como ela vai crescendo E depois vai sendo Acretada pelo buraco negro Nesse processo Assimétrico Eu posso gerar Também a emissão De ondas gravitacionais E aí As pessoas Têm usado isso Através de Um banco de dados Simulados Para tentar analisar O que que a LIS Ou em futuras Detecções do LIGO Poderiam Poderiam servir Para Como é que elas Poderiam servir Para excluir Campos bosônicos Massivos Dessa nova janela Então Aqui tem um Resultado De um paper Do Brito Que eles Basicamente Preenchem Esse é um banco De dados artificiais Claro Mas dentro dos limites Que a gente Poderia observar Na LIS Então a ideia É que eu posso excluir Também Ou observar Vários campos De massa Vários buracos negros Se eu consigo observar Eles aqui Posso excluir Várias massas De campos bosônicos E dependendo Da população Desse meu banco De dados Eu tenho aqui Esses intervalos De massa Que a gente pode ter Dos campos bosônicos Tá Aí eu botei também Para ver Esse paper Do Hans Keller Porque também Ele saiu Um Nature No ano passado Que eles reportam Que eu poderia Com o LISA Observar Essas ondas gravitacionais De campos Massivos bosônicos Através de uma única Observação Se eu tenho Uma única fonte De ondas gravitacionais Eu poderia Também dizer Se essa Observação Tá ou não Sofrer interferência De uma emissão De gravatação Devido a esse campo escalar Vale a pena dizer Que essa emissão Aqui Ela é calculada Usando a equação De Telcosc E usando como fonte O campo escalar Que está oscilando Então assim São coisas Que a gente conhece Desde a década De 70 Mas só agora Que as pessoas Estão analisando Com mais cuidado Outra possibilidade Que esses campos De bosônicos Podem gerar Até aqui Essa evolução Do campo Não massivo O campo massivo Desculpa E decaimento Isso é tudo tomado Usando campo escalar Real Mas campos complexos Eles podem ter Uma fenomenologia Mais rica Em que sentido Eu já falei Para vocês Que campos complexos Podem gerar Estrelas de bósons Que são estáveis Então basicamente Eu tinha aquelas estrelas Em que o perfil Do campo escalar Decaía Ok E aí Ela Perturba ela Ela fica lá Em 2014 O Herdeiro e o Radu Eles observaram Que eu conseguiria Montar uma solução De buraco negro Com um cabelo escalar Usando o campo Complexo Essa solução Ela Requer um certo Fine tune Porque A frequência Que esse campo escalar Tem que estar oscilando Ao redor do buraco Negro de quer Tem que ser tal Que ela se iguale A frequência Da rotação Do horizonte De vento Porque isso gera Um fluxo zero De campo escalar No horizonte Então não tem fluxo No horizonte E o termo da massa Essencialmente Confina Essa nuvem De campo escalar Ao redor do buraco Negro E faz com que Eu não tenha fluxo Para o infinito Então eu tenho O campo escalar Que está preso Ao redor do buraco Negro E se eu considero As equações De Einstein Completas Com o campo escalar Complexo Eu vou ver Que existem Essas soluções E um range Muito grande De massas E cargas Para o campo escalar Tá certo Que é basicamente Esse intervalo aqui Rachurado De roxo Aqui na figura E é interessante Que esse tipo De solução Dependendo da fração De massa Que tem no campo escalar Dessa solução total Eu posso ter sombras De buracos negros Aí o símbolo Do grave BR Ficaria mais esquisito Cada vez mais É Bastante diferente Do que eu teria Por exemplo No caso De um buraco negro De quer Isso foi estudado Por Cunha Em 2015 Aí eu vou falar Um pouco Eu fiquei em dúvida Se eu colocava isso Ou não Porque Como eu falei Para vocês A gente Quando eu falei Do espelho Eu falei Que eu ia mencionar Um caso Em que eu teria Um espelho natural Efetivo Para esses meus Campos bosônicos Como vocês sabem O plasma Em geral Ele absorve E reflete Ondas eletromagnéticas E se a gente analisa O plasma A propagação De ondas do plasma Em certos regimes Eu posso Mapear esse problema Como sendo Uma equação Do campo de proca Com uma massa efetiva Que essa massa efetiva Seria Essa frequência Do plasma Tá certo? Isso não é sempre Que acontece Isso é alguns regimes E o curioso É que Se a gente tenta Fazer isso No caso de buracos negros A gente consegue Observar Isso foi um trabalho Feito recentemente Com o Cardoso Eu e o Pani A gente consegue Observar Que efeitos não lineares Do plasma Eles amortecem A instabilidade super radiante Porque você poderia Pensar assim Bom, se o plasma Tem essa massa efetiva Será que a instabilidade Super radiante Acontece no plasma Sem considerar O campo de proca Só a frequência do plasma Como sendo um termo de massa E a resposta é A princípio Poderia, porém Termos não lineares Acabariam Spoilando Essa nossa Estabilidade E uma coisa curiosa Que o plasma faz também É que se você imagina Um buraco negro carregado E testa o ring down Aquela frequência Que o estágio final Do buraco negro E binários Passa Para um buraco negro carregado Eu tenho uma combinação De modos Que é justamente O modo eletromagnético E o modo gravitacional Um interferindo no outro Tá certo Então Eu não tenho um ring down Limpo Assim como no caso gravitacional Eu tenho uma coisa Que é uma mistura E o plasma Ele filtra isso Então qualquer possibilidade De 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 Modos adicionais Do meu ring down Vindo de parte eletromagnética São filtrados pelo plasma Porque dá para mostrar Que a frequência desses modos Também é menor Do que a frequência do plasma Tá Em contextos astrofísicos Outra coisa que acontece É que se o campo for massivo Isso é muito curioso Tá Eu posso induzir Modificações na cauda Do Do Que é a parte finalzinha Do ring down O último estágio É essa cauda aqui Que é Polinomial E no caso Que se eu tivesse um plasma O que eu poderia induzir É uma frequência final Aqui de oscilação Depois do ring down Que vai depender Essencialmente Da frequência do plasma Tá Bom Eu estou entrando na parte final Binárias dos campos Eu vou tentar passar Mais rápido aqui O que o companheiro faz Essencialmente Aqui O que eu vou considerar É que eu tenho Uma binária Um sistema binário Que está vivendo Em um certo ambiente Astrofísico Que pode ser inclusive Formado pelo ambiente De um buraco negro Supermassivo Ancorando um campo Bosônico lá Real Complexo Tanto faz Tá Importante que eu tenha um ambiente No primeira parte Eu vou falar um pouco Sobre essas ressonâncias Orbitais Tá Uma coisa curiosa Que acontece Que acontece também Em termos de dinâmica De galáxias É que Esse campo escalar Que está ao redor Do buraco negro Ele pode induzir Um potencial Que é um potencial Newtoniano normal Mas ele pode induzir Uma modificação Desse potencial Mais alguma coisa Que não é Axisimétrica Tá E quando eu tenho Potenciais como esse Eu acabo gerando Umas certas frequências Que possibilitam Ressonâncias orbitais Tá Isso aqui é um fenômeno De batimento Que acontece Numa órbita Ligeiramente circular Que botaram Para orbitar Num espaço-tempo desse Que é a perturbação Dessa órbita De linearmente circular Então eu tenho Um fenômeno De batimento acontecendo Isso aqui basicamente É um zoom Isso aqui de baixo E o curioso É que eu posso ter Essas órbitas Do tipo banana Tá É simétrica Eu teria a parte de cima E a parte de baixo Tá certo Que órbita Tipo banana é isso O nome Não fui eu que dei Esse é O pessoal da dinâmica De galáxias Que deram esse nome Então assim No fundo O que eu tenho aqui É que Um sistema Que está co-girante Com meu campo escalar E aí eu pego Uma órbita circular fixa Se eu não tivesse Campo escalar Essa órbita Ficaria na pontilhada Como eu tenho Campo escalar Uma perturbação Ela vai ter Essa forma de banana Isso acontece Quando eu tenho Também Uma Um campo escalar Interagindo diretamente Com a minha partícula Orbitante Só que a banana Pela natureza Do campo escalar Vai ser uma coisa Mais estendida Como se fosse uma lua Outra coisa Que a gente pode fazer É a depressão Dos campos Por ressonância Porque eu falei Que os campos Se reperem Tanto por Emissão de Se decai Tanto por Emissão de ondas Gravitacionais Depois do Crescimento Superradiante Quanto pela absorção Do próprio buraco negro Mas existe Uma outra forma De fazer Uma depleção Desse campo Isso foi estudado De uma maneira Muito interessante Pelo Bauman Chia e Porto Em 2018 Que basicamente O que acaba acontecendo É tu tem uma órbita De um buraco negro Que tem um campo escalar Lá Sendo ancorado O buraco negro Tá ancorando Um campo escalar aqui E eu tenho um campanheiro Aqui girando Ele pode entrar Em certas órbitas Que façam Um certo tipo De ressonância particular E esse tipo De ressonância Pode induzir Uma emissão De campo escalar De tal maneira A limpar o espaço Tempo Isso foi calculado Isso pode ser analisado Por teoria de perturbações Aqui tem Basicamente Amplitude de transição Para órbitas Cós-girantes E contra-girantes E no fundo O que a gente observa É que Se eu começo Com uma certa onda escalar Se eu entro Nessa órbitas De ressonância O meu campo escalar Decai Muito rapidamente Em alguns casos Dependendo Da massa do campo E do mass ratio Da minha binária Eu tenho que Essa depressão Pode ser otimizada Então tem um regime Aqui em que Eu otimizo Essa depressão A gente estendeu Isso Para o caso De órbitas excêntricas E órbitas excêntricas A gente observa Uma curiosidade Que eu tenho Muito mais frequências Ressonantes Múltiplos da frequência De ressonância Pode ser excitado E com isso A gente tem que A depressão É muito mais eficiente Então A gente tem Maior possibilidade De depressão Se a gente considera Órbitas E Ah, detalhe Essas ressonâncias Elas podem Elas estão dentro Do band Da lisa Então poderia ser observado Outra coisa Sistemas binários Quando estão imersos Em um ambiente Astrofísico O que acaba acontecendo É que como eles sofrem Acressão e drag Eu tenho a velocidade Aqui, olha De eles se movendo Se eles são assimétricos Aqui está o centro de massa Eu tenho uma força De arrasto aqui Que vai ser diferente Dessa força de arrasto Imaginando que ele tem Massas diferentes Se eu comparo Essas forças de arrasto Das duas Eu vejo essa diferença Isso no fundo Me dá uma força resultante Que reflete no meu centro de massa Ou seja O centro de massa Se eu não considerasse Nenhum ambiente astrofísico Ele se manteria constante Tá certo? Igual como a lei De Newton-Hedge Como eu tenho Esses arrastos E essa acressão Isso gera uma simetria Depende do mass ratio Aqui da razão de massa Dos dois Isso gera uma simetria De modo Dá um boost No centro de massa Ou seja O centro de massa Sofre uma aceleração E essa aceleração A gente analisou Para várias densidades razoáveis Ela pode ser observada Num tempo razoavelmente curto Então aqui está A velocidade O curioso é que Essa aceleração Ela pode chegar Por exemplo A 300 km por segundo Que é uma velocidade Bastante alta De 0,1% Da velocidade da luz Tá? Que inclusive Pode ser maior Do que A velocidade de escape De algumas galáxias Tá? Então Esse sistema de binário Pode ser chutado da galáxia Só por esse fenômeno Então aqui eu botei Uma animaçãozinha Só para vocês verem Como acontece Aqui tem o centro de massa O vermelho é o mais pesado E o azul é o mais leve Então eles vão orbitando Isso é Eu botei uma necessidade grande Para a gente ter Uma visão razoável Então ele vai acelerando Vai acelerando Vai acelerando Aí o centro de cidade Do movimento vai aumentando O centro de massa Vai indo embora Aqui eu tenho Basicamente vendo Como é que funciona O vetor R Que é a separação Entre as duas massas Ela vai se tornando Uma elipse Eu comecei inicialmente Com uma órbita circular Então o movimento Vai se tornando Cada vez mais excêntrico E aqui eu tenho A velocidade do centro O deslocamento Do centro de massa Desse sistema Então O centro de massa Pode realmente deslocar Bastante nesse caso Então conclusões Bom, basicamente O que eu quis mostrar Nesse seminário É que apesar de Buracos negros Serem ambientes Extremamente simples No sentido de que Astrofisicamente São descritos Por apenas dois parâmetros A simples inclusão De campos adicionais Pode trazer uma dinâmica Completamente Bastante interessante E completamente relevante Para vários contextos Astrofísicos A adição de campos Escalados Nesse caso Campos bosônicos Nesse caso Por termos de massa Então A gente tem A gente analisou Diversos Diversos efeitos Que a gente pode ter Através dessa ação Eu só queria falar um Que eu não mencionei É que quando tu consideras Acoplamentos Desse tipo aqui Entre o campo escalar E o campo vetorial Alguns desses fenômenos Que a gente viu Pode acontecer Para o caso De buracos negros estáticos Porque a amplificação Super radiante Acontece em buracos negros estáticos Se eu considero Campos carregados E assim Como perspectivas E várias coisas Que a gente não entende Campos em teorias Alternativas da gravitação Se eu considero Se eu considero acoplamentos Com a curvatura Eu posso até Contencializar certos efeitos Por exemplo Dá para verificar Que mesmo que eu não considere Auto-interação No meu campo Se eu tiver um campo Acoplado com uma estrela de neutros Eu posso ter um tipo De uma solução solitônica Eu não estou nem falando De escalarização espontânea Estrela de neutros Eu posso ter um campo escalar Que sobrevive por muito e muito tempo Dentro da estrela de neutros Oscilando Mas ligeiramente Vazando para o infinito Eu posso ter também Através desses acoplamentos Entre campos Como eu já falei Eu tenho essas possibilidades E uma coisa Que realmente É algo que é necessário Se a gente olha A literatura Nesse campo É um esforço Não digo nem esforço Porque a comunidade internacional Está se esforçando muito Nesse sentido Mas assim Um push Na questão Da relatividade numérica Em toda a sua glória No sentido de analisar As evoluções de Einstein Além de teorias perturbativas Até segunda ordem Teorias de perturbação Porque Como eu já mencionei É muito difícil Tratar desses espaços-tempos Em segunda ordem Teorias de perturbações Ou em relatividade numérica Devido às escalas Que a gente tem envolvendo Nosso sistema Mas isso em algum momento Vai ter que acontecer Porque Como a gente viu O crescimento De campo escalar Tomando teoria de perturbações Chega a ser uma fração Da massa Do buraco negro Então Isso já é um indício Por si Que a relatividade numérica Deve ser considerada Então Eu deixei essa frase final Que buracos negros São surpreendentemente simples Mas também Eles possuem Essa riqueza De possibilidades Que a gente pode ter Entre detector de partículas E emissão de ondas gravitacionais E outras coisas Então é isso Agradeço Obrigado Obrigado Caio Eu convido todos A abrirem Seus microfones Para a gente agradecer O Caio Por esse ótimo seminário Bom Então agora A gente tem Espaço Para discussão Há uma pergunta No chat Do professor Petrov Que inclusive Diz que hoje Por ser dia dos professores É dia para a ciência Albert Você pode perguntar Ou eu posso ler Se você preferir Se eu posso perguntar Então É conhecido Aqui Se temos Concentração dos bósons Em princípio Os bósons podem condensar Portanto Se nas estrelas Os bósons podem se condensar Até Singularidade Extremamente grande Tal que Dentro da estrela Bósônica Pode ser singularidade Em outras palavras Se tem singularidade Na estrela Bósônica Isso é a minha pergunta Em princípio Não A gente Quando considera Essas soluções Estelares A gente considera Uma condição de contorno Porque é resolvido Numericamente Então Tem as equações De Einstein Com o campo escalar A gente considera Uma condição de contorno Justamente Que a solução Seja regular Na origem Então Já é Um Princípio De início Que a gente parte De uma solução Para essas equações Eu sei De algumas soluções Com campos escalares Que possuem singularidade Mas no caso específico De estrela de bósons Por ser uma condição De contorno Não há singularidade Não há essa possibilidade Há Assim Há regimes de estabilidade E instabilidade Como a gente tem Qualquer estrela comum Dependendo de como for Como você constrói A massa Da estrela de bóson O campo na origem Tu pode estar no regime De que a solução Seja instável E aí eventualmente Ou o campo dispersaria Ou colapsaria Por um buraco negro Mas usualmente Essas estrela de bósons São todas regulares Elas todas têm O centro E a região Ao redor delas São todas regulares Obrigado Petrov e Caio Pela discussão O Felipe Faria Tem uma pergunta Felipe Você pode Fazer a pergunta Parabéns Pelo seminário Filipe Eu não sei se Para o Caio Também está Mas para mim Está extremamente Melhorou agora? Melhorou Parabéns Pelo seminário Eu queria perguntar Sobre Por exemplo Você mostrou Aqui no campo Vetorial Com o massa Vocês utilizam Uma ação de proca Eu queria saber Se tem alguma conta Com a de Stuckelberg Que é um vetorial massivo Com simetria De calibre A resposta mais honesta Eu não sei Eu não cheguei A procurar Mas assim Eu posso olhar Depois Porque Em geral Essas coisas Como eu falei Ela Às vezes não precisa Nem de massa Só tu ter uma massa efetiva Esses efeitos Já podem aparecer No caso Como eu disse No final Daquela sessão No caso Da estabilidade Super radiante Mesmo em plasmas Se conseguissem Manter aquele comportamento Eles poderiam Sofrer disso Poderia ter um acúmulo Todas as coisas Só que o problema É que o regime Que depois Campos não lineares Entra em vigor E aí acaba Que eu não consigo Mas Em princípio Se tu tem uma massa efetiva Nessa ação Eu diria que Pode acontecer sim Pode ter a mesma Fenomenologia E tudo mais Ok Obrigado É exclusivo Assim Se pensar em teorias alternativas Que tenham essas coisas Né Isso pode servir Como Como uma restrição Para essas teorias alternativas Se tu tem uma teoria alternativa Que no fundo Prevê uma massa efetiva Que possa gerar Esse tipo de fenômeno Olhando esses buracos No plano de regi Pode ser uma Uma possível Uma possível Restrição para elas Né Olhando esses buracos negros Existem Nesses buracos Previstos por essas teorias Então Seria interessante Obrigado Caio e Felipe Pela discussão Eu queria adicionar Uma Uma pergunta Que tem a ver Com o que você acabou De comentar Existem diversas Propostas De Matéria escura Como sendo Um campo escalar Inclusive Você pode Também Pensar Na matéria escura E incluir Campos Ou campos Escalários Ou campos Mais complicados Na natureza Tensorial Você 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 sabe Me dizer Se Por exemplo Se nós tivermos Um conhecimento Mais profundo Sobre Sobre as propriedades Dessas Estrelas Bosônicas A gente conseguiria Colocar Certos vínculos Sobre esse Sobre esse tipo Essas propostas De Modelos de energia Matéria escura Essa Essa Na verdade É uma boa Pergunta Porque Essas estrelas De bós Algumas pessoas Usam Como modelos De Matéria escura Até porque Elas podem condensar Existem também As várias possibilidades Daqueles Que as pessoas Chamam de Mini spikes De matéria escura Que são Concentrações E justamente Também pelo fato Dessa Dessa massa Total E o tamanho Da estrela Escalonar Com a massa Do campo Tu pode ter Estruturas De diversos Tamanhos Então Eu já vi Trabalhos Também Que as pessoas Montavam O próprio Halo Usando Esses campos Escalares Então A princípio Tu pode Modelar Diversas coisas Agora Assim Isso Eu acho Que em geral Essa simplicidade Talvez Possa ir Até certo ponto Porque Eu Se eu não estou Enganado Existem outros tipos De experimentos Que podem Digamos assim Colocar restrições Fortes Nesses campos Escalares Como matéria escura Que não sejam Só esses Que eu estou falando O que é Gravitacional Por exemplo Ou dessas Soluções compactas E etc Mas assim Eu não sei muito bem Nessa área Porque Geral Que a gente Na época Quando eu comecei A estudar isso A gente estava Interessado mais Nessa questão Dos black hole Mimikers E depois Que eu fui vendo Que as pessoas Usavam isso Muito para matéria escura E também Para a possibilidade De gerar soluções Compactas Com matéria escura Núcleos De estrelas E etc Mas Realmente Isso seria uma coisa Que eu teria que analisar Para pensar Como é que eu poderia Botar Restrições E modelos De matéria escura Olhando Essas coisas Simples Eu só queria adicionar Assim pessoal Eu peço Desculpa Eu falei muito rápido Em alguns momentos Mas eu espero Que tenha sido Tentado para escutar Tudo Mas é Porque as vezes Eu fico amunhado E as vezes Que nem a Raíssa falou Eu tentava apontar Para algum lugar E depois eu esquecia Que eu estava com o mouse Mas enfim Desculpa Caio O seminário Foi ótimo Não se preocupe Há mais Perguntas Se alguém quiser Escrever aqui No chat Ou Abrir o microfone O William Tem uma pergunta William Olá Caio Tudo bem? Oi William Tudo bom? Muito bom o seminário Eu gostaria De fazer uma pergunta Sobre os campos escalares A impressão Que eu fiquei Do seu seminário É que Campos escalares Com carga Eles tem uma fenomenologia Um pouco diferente Dos campos reais Por exemplo Você tem A solução estática Da estrela Para um campo Complexo Mas não para o campo real Porque Ingenualmente A minha imagem De um campo Complexo São dois campos Reais Então por que É tão Contraintuitivo A fenomenologia Nesse sentido No geral O campo Complexo Porque Tu consegue Montar uma solução Por exemplo Imagina Tem só o momento De energia Do campo complexo Já o nível Em par Tem um Campo E o complexo Conjugado dele Um explicado pelo outro Então tu pode Colocar uma dependência Temporal E não Oscilia No tempo Botando uma exponencial Elevada a i Omega t Por exemplo Que normalmente É o que faz No estil de bolsa Então isso Para um campo complexo Provavelmente deve Conseguir fazer isso Também Para o campo real Se tu considerar Dois campos reais Juntos No caso No caso do campo real Tu não consegue Fazer isso Então o TMI Invariavelmente Tu vai ter Uma dinâmica Temporal nele E por isso Que a métrica Também oscila De fato Um dos Teoremas Da calvície É justamente Tu ter Uma matéria Que independa Do tempo Tipo Não quer dizer Se tu tiveres Uma matéria Que depende do tempo Eventualmente Essa matéria Ou dispersaria Para o infinito Ou colapsaria Para um buraco negro Então nesse caso A estrela de bolsa Tu conseguirias Dobrar Até nesse caso Do buraco negro Com o cabelo escalar Conseguirias dobrar Justamente porque Tu tem o campo escalar Que depende Do tempo Porém O TMI Não depende Então A fonte do campo gravitacional Não vai depender do tempo Isso faz com que A solução Ela consiga Se sustentar O campo escalar Real Ele monta Estruturas estelares Como mostrei Que são os oscilatons Mas pelo fato Da métrica Estar oscilando Tu tem esse líquido De radiação Que eventualmente Dispersa Mas como eu falei Isso é uma solução Praticamente estável Porque o tempo De vida dela É muito longo Tu consegue Ficar Por bastante tempo Fazer várias coisas Ela não tem problema É só a métrica Que vai oscilar No tempo Também Ok Entendi Muito obrigado Obrigado William e Caio Há mais perguntas? Bom Eu não vejo Nada No chat A Leila Mandou uma mensagem Parabenizando Pelo excelente seminário Obrigado Não vejo mais nenhuma pergunta Por enquanto Ninguém abriu o microfone Então Eu estou considerando Que não há mais perguntas urgentes Bom Como vocês podem ver O e-mail do Caio Está ali no slide Então Acho que vocês podem perturbá-lo Com perguntas Se vocês quiserem Então Vamos mais uma vez Abrir o microfone Para agradecer ao Caio Pelo excelente seminário Pela disposição E explicar para a gente Um pouquinho do trabalho dele Num feriado E Bom É isso Obrigado Caio Obrigado Obrigado pessoal Bom almoço para todos Parabéns Caio Parabéns Antônio Muito bom Obrigado Luiz Tchau 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 pessoal